A todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas, com a bola tem que criar com meias até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Está iniciada a partida. Gil. Rábio Santos. Roger Guedes. Vem o passe. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Gustavo procurou alguém ali na frente. Fagner. E Yuri Alberto. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é a básica. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Gil. 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 Renato Augusto. Maicon. Ô, Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar. Ih, chuta, caramba. Faz alguma coisa. Olha só. Renato Augusto. Tiago Heleno. Tiago Heleno. Fez a inversão do jogo. Fernandinho. Chegou na marcação e recuperou a bola. Muita bola rolando. Nada de bola na rede. Está em boa posição. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Ele chegou por ali para limpar o lance. Outro cruzamento. Partiram da defesa para o ataque. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Todo atrás. Fechadinho. Deu um chute sequer a gol. O impacto, pelo visto, é o que importa nesse time. No máximo. Ainda não a gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. A pita ao árbitro. E o segundo tempo começa. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Fez a ligação com o ataque. E para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Lá vem a batida. Uma bomba. Olha, na boa ele mandou no gol. O goleiro fez defesa e tal. Mas dessa distância, estava para ter feito muito melhor. A defesa conseguiu afastar. Fernandinho. Pabllo Felipe. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem. Não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Fernandinho. Mandou por cima. Cortou o batom. Tinho. 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 Abriu pela esquerda. Recebeu a bola. A posição. A batida. Mandou mal. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. O Atlético Paranaense colocou o sangue novo em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Meteu ali pela esquerda. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe. Fernandinho. Fernandinho. Fajer Guedes meteu pelo alto. Saiu bem o goleiro, não deu chance para o azar. Fajer Guedes. Fajer Guedes. Fajer Guedes. A metida de bola. Gustavo. Bola para ele na lateral. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Parece que eles não sabem que está acabando o jogo. Precisa ir para o ataque. Metida de bola por cima. Chegou para longe. Tirou o perigo dali. Vitor Bueno. E eles ligaram o contra-ataque. Fajer Guedes. Voltou para correr. Agora a bola dele. O jogo termina sem um vencedor. E a decisão será dos pênaltis. Dá para reclamar. Não teve gol, mas teve bom jogo.